Minha de paz É, pra mim não precisa Ele vai dar, se eu voltar aqui tudo Eu vou no banheiro tomar um banho Gilberlandia Tô aqui Joga ali o lixo, por favor Aquele lixo grande É porque o filho tá cozinhando aí Pra ele não pegar em lixo E eu tô lavando o prato Eu não queria nem sair Eu não tô pronto pra